Olá a todos, então considerando que vocês fizeram um bom manejo reprodutivo, seja ele através do acasalamento natural, seja ele através da inseminação artificial ou outra biotécnica reprodutiva, então agora nós vamos identificar se esses animais realmente chegaram a conceber, se essas fêmeas estão gestantes. Então em geral a gestação de ovelhas dura 147 dias. E a das cabras um pouquinho mais, 152 dias. Mas a gente faz o cálculo de maneira prática, considerando 5 meses de gestação, tanto para caprinos como para ouvinos. No mínimo, para o sistema reprodutivo dela voltar ao normal, o útero voltar ao tamanho normal, nós temos uma recuperação daqueles hormônios reprodutivos, LH, FSH. Além de que os animais necessitam, as crias, dessa atenção especial da mãe nos primeiros meses, nós consideramos que necessitamos de 3 meses no mínimo de lactação. Sistemas extensivos, semi-intensivos, criadores dão um prazo mais largo, deixando muitas vezes a própria mãe desmamar naturalmente esses animais. Só que isso alonga muito o intervalo entre partos. Então se nós tivermos esse controle e nós realizarmos a desmama com 3 meses, nós vamos ter um intervalo entre partos de 8 meses aproximadamente. Considerando que o ano tem 12 meses, nós vamos ter por cabra 1,5 partos por ano. Ou seja, a cada 2 anos nós vamos ter 3 partos. Se nós realizamos todas aquelas técnicas para emprenhar as fêmeas, agora nós temos que identificar se elas estão prenhas. A gente faz então o diagnóstico de gestação, o diagnóstico gestacional. Em regime de manejo extensivo, isso não apresenta muita vantagem, porque essa baixa intensividade do sistema reduz consideravelmente a lucratividade, a rentabilidade desse sistema. E muitas vezes investir num diagnóstico gestacional pode estar oferindo todo o lucro desse produtor. Então muitas vezes nem compensa em sistema extensivo você ter esse gasto com o diagnóstico. Você deixa realmente os próprios reprodutores com as fêmeas o ano todo, ele faz a identificação dos animais que estão em si, ou faz as coberturas e você só aguarda os partos. Só que nesse sistema você também vai ter muitos custos com a alimentação daquelas fêmeas que estão lá consumindo o pasto, consumindo a ração e não estão gerando produtos se você não tiver o controle. Então você tem que balancear esse custo-benefício. Já quando você vai para o sistema semi-intensivo e intensivo, onde você tem um aumento do retorno desse capital, um giro mais rápido do capital, onde você tem uma maior produção por área, onde você tem às vezes até melhora na venda das crias, onde você faz aplicação de melhoramento genético, aí já compensa você investir num diagnóstico precoce da gestação. Há então esse custo-benefício aqui para esse sistema. E assim você também consegue ter um menor intervalo entre os partos e aumentar o uso dessas fêmeas, o serviço dessas fêmeas na sua propriedade, que ela passa menos tempo vazia e passa então mais tempo produzindo. Produzindo o quê? As crias que serão comercializadas, seja para abate, seja para leite, seja para o que for. Como é que a gente pode fazer esse diagnóstico de gestação? Existem vários métodos que podem ser utilizados. Alguns são mais práticos, outros menos práticos. Alguns se usam a campo e outros são mais difíceis de implantar. Então, a campo, o que a gente mais observa para diagnóstico de gestação são esses três aqui. A gente vai comentar os outros aqui, mas de maneira didática, como a radiografia e a palpação reto abdominal, que também podem ser utilizados, mas não são tão fáceis de implantar. Já esses outros aqui são mais utilizados para pesquisa, para uso da ciência, para a gente ter informações, para depois vir implantar nos sistemas. Mas a campo são pouco utilizados, como a laparotomia, a laparoscopia, que ambas são cirurgias, onde você vai observar em loco mesmo, você faz cirurgia para observar se tem aquele feto implantado. Pode ser feita também a dosagem hormonal. No entanto, essa dosagem hormonal ainda é muito cara. Assim como esse teste antígeno específico da preeis, que também é um método que ainda não é utilizado largamente. E um método que já foi mais utilizado, mas hoje não se utiliza tanto, que é a da biópsia vaginal, que você observa a mudança das células do trato genital da fêmea ao longo do desenvolvimento da gestação. A palpação retal, propriamente dita, da forma que é feita em bovinos e equinos, não é possível se realizar em caprinos e ovinos. Você for tentar implantar esse método aqui, você pode lesionar seus animais e de vez que você tem um diagnóstico da gestação, você vai levar esse animal a óptimo ou no mínimo a desenvolver uma inflamação ou até uma infecção por esse tipo de manipulação. Então esse método ficou mais utilizado mesmo para bovinos e equinos e não é aconselhado em pequenos luminantes. Em pequenos luminantes foi desenvolvida a técnica da palpação retoabdominal com o uso de bastão plástico, mas também não é muito prático porque necessita de uma pessoa com experiência. Esse bastão aqui, ao introduzir, você pode estar lesionando a mucosa, você pode estar perfurando alguma estrutura e você também pode, inclusive, levar essa gestação aqui e você pode interromper ela, você pode causar um aborto se você não tiver uma boa prática, uma boa técnica. Então também não é uma técnica usada largamente. Ela consiste em introduzir um bastão plástico de aproximadamente 50 centímetros. Dentro do reto do animal, você introduz aproximadamente 35 centímetros e aí você faz movimentos procurando o útero. Ao identificar esse útero gravítico, você empurra contra a parede do abdômen e tenta identificar esse útero grávido, essa estrutura a mais. Se você não consegue detectar, você dá o animal como não preen. Mas apesar de não ser um método largamente utilizado, ele até que apresenta boa curácia de 97%, mas apenas com 60 dias. Então não é um método também de diagnóstico precoce. Leva um tempo, dois meses para você ter uma boa curácia. E tem exercícios que eu comentei anteriormente de você causar um trauma retal, pode levar a um aborto ou mesmo se você lesionar a mucosa retal, você pode até levar a morte dessa matriz. A radiografia é uma técnica também que apresenta uma boa curácia. Na espécie caprina, apresenta 90% de curácia 58 dias após a cobertura. Então, com também aproximadamente 60 dias, você tem um acerto de 90% daquele diagnóstico, de dizer se o animal está preen ou não. Qual é o problema? Também não é uma técnica precoce. Em média, você vai, com 58 dias, ter uma boa curácia, mas para você não ficar realizando exames sucessivos, é melhor fazer um pouco mais tardiamente, com 70 dias, onde você já tem uma melhor formação óssea dos fetos e você consegue visualizar melhor esse útero grávido, além de observar realmente a cria dentro do abdômen da fêmea. Não é um método prático. Você está levando um aparelho radiográfico para o campo. São caros esses aparelhos. Não são portáteis. Tem um alto custo de aquisição e exige um profissional técnico para realizar ela, um bom conhecimento técnico. E existe uma grande exposição à radiação. Então, não só os animais, mas principalmente o operador, ele vai estar exposto a um nível elevado de radiação. Então, é uma técnica perigosa, principalmente para o operador que realiza esse exame. No campo, essa aqui é a técnica mais fácil de você realizar, que é a observação do retorno ao cio. Então, se o animal foi coberto e emprenhou, teoricamente ele não vai voltar ao cio, a não ser que ele tenha algum problema de manifestar alguma produção hormonal fora do comum que vai manifestar outro cio mesmo tendo gestante. Mas isso não é comum. Então, se o animal demonstrou outro cio após a cobertura, então ele não está gestante. Você pode fazer isso apenas com o tratador, você mesmo observando o cio, passando no curral, fazendo esse diagnóstico diariamente, ou coloca um rufião marcado com uma tinta no peito, que aí marca essas fêmeas que ele tentou cobrir, e aí você leva para o reprodutor realizar a cobertura. Mas é um método que apresenta uma baixa eficiência, pode apresentar muitos falsos positivos e muitos falsos negativos. Diferente de outras espécies que apresentam maior acurácia, nos caprinos e ovinos não é das melhores técnicas. Mas por ser a mais prática e a mais barata, muitas vezes é a única utilizada nas propriedades. A palpação abdominal, onde aqui você não vai introduzir nenhum aparelho, nenhum bastão, nada no reto das fêmeas, apenas vai palpar o abdome. Essa técnica também não pode ser realizada de maneira precoce, porque no início da gestação o feto é muito leve, então ele vai ficar localizado mais aqui acima, não vai gerar peso no útero. À medida que essa gestação vai se desenvolvendo, lá para 65, 70 dias, é que esse feto vai começar a ganhar peso e vai vir para baixo aqui, vai vir para o abdome propriamente dito. Também necessita de tranquilidade, o operador não pode fazer isso aqui de maneira bruta, porque também pode levar ao aborto e o fim dessa gestação. E não é uma técnica de boa acurácia. A acurácia dela é baixa e depende muito do nível de experiência do operador. Aí nós vamos comentar agora as técnicas utilizando os aparelhos ultrassonográficos. O primeiro dele, o mais simples, é o ecógrafo ou dople, onde ele vai apenas ampliar o som do interior do animal. Ele emite uma frequência ultrassonográfica que consegue captar os sons do interior do animal e você consegue, através da auscultação, da pulsação da artéria ovariana, se ela aumentar essa frequência, você identifica que o animal está grave, porque está ocorrendo um maior fluxo de sangue para aquela região, sinalizando a necessidade desse aporte sanguíneo e o desenvolvimento do embrião. Necessita também de um operador treinado que consiga identificar o aumento dessa frequência da pulsação. Além de não ser um método muito fácil de ser utilizado, porque necessita silêncio no ambiente. Esse aparelhinho aqui está, inclusive, difícil de ser encontrado, porque ele está caindo em desuso, porque o ultrassom, propriamente dito, que produz a imagem, traz uma acurácia muito maior. No caso, a ultrassonografia, através do uso da imagem, onde você pode colocar o transdutor de maneira no abdômen, no abdômen você vai fazer diagnósticos mais tardios, ou você faz transretal, onde você consegue diagnósticos mais precoces. Então, através da ultrassonografia, com efeito de produção de imagem, você consegue até, com 25 dias, você identificar se esse animal está gestante ou não. Então, dos métodos, é o mais precoce, além de que é um método de alta acurácia, porque você identifica realmente o embrião implantado. Então, você consegue visualizar, através da formação da imagem, o aparelho emite um som, esse som retorna para o aparelho, e faz a formação da imagem. Onde essas áreas mais escuras são áreas ricas em líquidos, cheias de líquido. E as áreas mais claras são áreas mais maciças. Então, ela tem um retorno do som diferente. Então, ela forma a imagem, através dessa diferença do conteúdo de líquido ou não. Aqui, no caso, que eu estou mostrando para vocês aqui, é uma vesícula embrionária, onde aqui eu tenho a parte do líquido, protegendo o embrião, e aqui no meio é o embriãozinho que está se formando. Então, com a popularização dessa técnica, por conta de todas as vantagens que a gente citou, ela é a técnica hoje mais, digamos assim, o padrão ouro, mais indicado para fazer o diagnóstico digestacional. Nas mais variadas espécies, não é diferente em caprinos e ouvinos. Então, essas são as formas de se detectar, de diagnosticar a gestação. Envie as dúvidas e até a próxima aula.